Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito aqui de um vídeo manual da Tiger e da Caçadora. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do manual, um áudio-vídeo manual da Caçadora e da Tiger, são armas semelhantes. Bom, a Tiger tem um cilindro de 140cc, pode colocar até 250 bar. Lembrando que 250 bar é para você ter a máxima potência da arma, então você deve utilizar o segundo estágio. Abaixo de 200 bar você deve utilizar apenas o primeiro estágio. Então com 250 bar você pode sim utilizar o segundo estágio, com 200 você pode usar o primeiro estágio. Primeiro, com 200 bar, tá bom? E se ela tiver com 250, o segundo estágio. A válvula dessa arma é a mesma válvula da Caçadora. A diferença é que a válvula da Caçadora tem um percursor de 6mm, ou seja, o furo do percursor, e esta peça aqui, o furo do percursor é de 6mm, na Tiger é 3.5. Se você deseja mais energia ainda, você pode trocar o percursor para 6mm. Só que eu aconselho apenas para canos longos, tá bom? Canos acima de 12 polegadas. Acima de 12 polegadas você pode utilizar os 6mm, que vai te dar muita energia e vai te dar uma ótima precisão. Lembrando que o retentor também que segura aqui o ar na Tiger é redesenhado para ela vedar em baixa pressão. Mas quando a gente fala em baixa pressão, a gente está falando em 100 bar. Ou seja, você pode colocar 250 bar tanto na Caçadora quanto na Tiger. Porém, fica restrito a 100 bar. Você só pode utilizar até 100 bar. Chegou em 100 bar de pressão, você tem que encher a arma novamente. Não atire até secar. Se você atirar até secar, se você tiver uma bomba manual, você vai ter trabalho para encher ela. Porque ela só veda acima de 80 bar. Então, se você tem bomba manual, cuidado. Não deixe abaixar de 100 bar, porque você vai ter dificuldade. Poxa vida, Cleber, se eu esqueci e atirei até secar. Você vai ter que puxar com a mão aqui o percursor para frente. Pedir para alguém segurar e você vai ter que bombar bem rápido até chegar a 80 bar. Para que ela vede, tá? Então, a válvula dela é a válvula da Caçadora. São válvulas desenhadas para trabalhar com alta pressão. Então, você tem que respeitar esse limite de 250 bar até 100 bar. Chegou em 100 bar, você deve encher a arma. Caso você esqueça, você faz esse procedimento que eu falei. Essa mesma válvula aqui, você consegue colocar também o cilindro de 300 bar daquele de 450 CC. Que você compra lá no AliExpress. Nós temos o link também na descrição aqui, caso você deseje trocar o cilindro. Então, você pode, sim, retirar esse cilindro e colocar o cilindro grande. Então, não tem problema de autonomia. Você quer mais espada, você quer mais autonomia. Você pode substituir o cilindro nacional por um cilindro chinês de 300 bar comprado lá no AliExpress. Então, você pode, sim, utilizar o cilindro de 400m CC para te dar mais autonomia. Como que você arma ou você utiliza essa arma aqui? Você usa este dedo aqui, que você usa um gatilho. Você coloca aqui no guarda-mato, usa o dedão, empurra. Primeiro estágio, ok? Segundo estágio. O segundo estágio, geralmente, é mais duro que o primeiro estágio. Mas vocês veem que não vai fazer tanta força assim. Não sou nenhum super-homem aqui. Então, aqui, colocou o dedo aqui no guarda-mato. Primeiro estágio. Segundo estágio. Lembrando, segundo estágio, você só pode utilizar quando a arma tem 250 bar. Vai te dar máxima potência ou máxima energia. Você vai utilizar 250 bar para atirar chumbos pesados. Se você quiser fazer um abate, então, você pode utilizar que você vai ter muita energia. Você vai ter muita força. Então, segundo estágio, 250 a 200 bar. Não esqueçam disso. Se ela estiver com 200 bar, que você quer tiros de precisão, tiros de longa distância, usa 200 bar em o primeiro estágio. Trava de segurança. A trava de segurança dessa arma só funciona se ela estiver armada. Ela está armada aqui. Você aperta este lado aqui. Ela está travada. Pode puxar que ela está travada. Ela não dispara. Está bom? Destravou. Fechou. Desceu aqui. Ela efetua o disparo. Está bom? Então, ela só trava se ela estiver armada. Se ela estiver desarmada, ela não trava. Posso fazer força aqui. Ela não trava. Ela só vai travar se estiver armada. Vou tentar travar aqui com ela desarmada. Ela não trava. Tá? Ó. Então, essa arma, ela está sempre a pronto uso. Tá? Sempre ela está pronta para disparar. Ó. Primeiro estágio. Armei ela. Travei. Ó. Ela não dispara. Não dispara mesmo. Vou puxar aqui. Destravar ela. Mola. Ok? Gatilho. O gatilho dela é um gatilho pesado, sim. Principalmente no segundo estágio, tá? No segundo estágio é mais pesado que o primeiro. Porque a mola aqui está fazendo muita força no gatilho. O gatilho tem um curso muito pequeno. Na verdade, ele nem tem curso. Ele tem peso. Você pode utilizar esse parafusinho aqui embaixo para deixar ele mais curto ainda. Mas olha, é bem tranquilo. É sossegado. Posso deixar o gatilho mais leve? Pode. Você pode fazer um polimento no martelo. Você fazendo esse polimento no martelo, ela fica bem mais leve. Por que a gente não pula esse martelo? Para que você sinta que realmente ela está gerando força na mola. Então, ela sem polir, quando você coloca no segundo estágio, ela se torna bem dura para disparar. Mas você só vai usar o segundo estágio quando você realmente precisa de muita força. Ou fazer um abate. Principalmente no chiqueiro. Você está lá no chiqueiro e vai fazer um abate num porco. Você vai ter bastante força no segundo estágio. Você vai fazer disparos a curtas distâncias. Então, não vai ter problema algum. A Tiger tem um cano de 10 polegadas. Cano de 12 polegadas. Cano de 18 polegadas. Cano de 24 polegadas. E também de 27 polegadas. Tudo na mesma arma. E você pode utilizar também o cano 4,5 e pode usar o cano de 6,35 sem modificar nada na arma. Então, você consegue colocar um cano 6,35 sem fazer qualquer tipo de modificação na arma. Basta retirar o cano e colocar o cano 6,35. É bem simples a arma. Bem fácil de operar. Só seguir esses cuidados que você sempre vai ter a arma a pronto uso. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito dos canos que você consegue colocar nela. E como você deve fazer isso. Tá joia? Então, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.